Vocês sabem que eu sou o monstro, eu só trago aqui em vídeo no canal no YouTube quando chega uma parada top Chegou a mais top das tops, a top dentre as tops, a top de um bando Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, mas eu já vou até dar um spoiler, ó E aí, deu pra ver o que é ou não? Patife, mas você recebeu votos esses dias, eu sei, meus queridos Mas... Vamos lá, vamos lá, sigam-me os bons Só você que não, mano, que eu preciso de um espacinho pra gravar aqui o vídeo, entendeu? Mano do céu, mano do céu, mano do céu Ô, mano, eu acho que agora tá na hora de ir embora, né? Vamos pra sala? Vamos? Pra eu trabalhar? É, eu preciso Vou te levar pra sala, tá bom? Pra eu abrir aqui a caixa E aí eu já te pego depois, tá bom? Tá bom, meu neném? Vem, vamos pra sala Rapidinho Já te busco Não saia daí Manos, eu não sei nem por começar Bom, primeiro tem que começar Muito obrigado, Sussuque Pelo Watson Que estou a abrir Vocês já devem ter visto o título Vocês já devem imaginar o que é Tá lacrado, né? Obviamente Mas eu vou abrir E aí, meu Deus Eu estou muito empolgado Peraí O selinho é fácil de abrir O que tá pra sair de dentro dessa caixa aqui agora É uma das máquinas gamers mais poderosas Se não a mais poderosa do melhor Olha isso É simplesmente incrível E ela tem outras características muito incríveis também Beleza Aqui é a primeira parte Pra deixar a gente ansioso É só a caixinha, né? Essa aqui é a caixinha do cabo dele e tal Então tem cabo de força e tudo mais Tem que ter, né? Pro padrão E agora vamos puxar Ai meu Deus do céu Eu tô até com medo Se tem um momento mais feliz que é Eu estou um pouco sem ar Eu estou um pouco sem ar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, tem que tirar aqui os isopor Mano Olha isso Gente Vocês estão prontos para ver Comigo Pela primeira vez O meu novo Odyssey Zé Moleque 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 Olha isso, mano Olha isso Que coisa mais linda Eu tô ali no reflexo Oi Oi câmera Meu garoto Meu garoto Nossa, moleque Vamos lá Eu tô muito ansioso Pera Vamos começar aqui Vocês sabem das especificações Ai não, pera aí É um plástico maior Nossa, eu tô com dó de tirar Nossa Que coisa maravilhosa Mano do céu Mas Pati Por que você está tão empolgado Com o A6M? Cris, aqui nós temos só Um i7-8750 Que é um processador, mano Muito poderoso Da Intel É uma tela 15.6 De LED Full HD Anti-reflexiva Cadê a parada? Nossa, mano Que coisa linda Tem uma de e-force 10.60 Ele tem 512 de SSD Olha, mano Que maravilha O design dele é repensado O mousepad é aqui Aqui é o teclado Pro mousepad não atrapalhar A hora que vai jogar Você tem noção De que nesse notebook aqui, ó Olha que coisa mais Olha como ele é fino, velho Fala Fala pra você Mano, sério Eu abri o Odyssey Lá no quarto Mas agora eu vim até aqui Pro estúdio Pra gente poder Olhar ele melhor Com iluminação melhor e tal E pra eu passar Ele é incrível O Odyssey é incrível É um notebook gamer surreal E você vai poder jogar Todos os jogos da atualidade Numa qualidade absurda Nessa máquina Nessa máquina Só olha Olha que coisa incrível Olha a finura Do Odyssey Uma caneta normal E ele É sério É sério Vocês estão vendo Olha a dimensão Caneta Normal E o Odyssey Olha a finura dele Ele é leve Ele é lindo E ele tem uma parada Muito louca Deixa eu mostrar pra vocês Esses quatro botõezinhos Aqui são incríveis Por quê? Esse botãozinho aqui Você aperta Ele começa a gravar A sua jogada Pra você colocar no YouTube Ou em whatever Que você quiser Esse aqui É um botão de clipe Você aperta E ele grava Os últimos Os últimos 30 segundos Dá pra personalizar Na verdade Mas ele grava A jogada que acabou de acontecer Você coloca o tempo Que você quer E você já consegue Postar o clipe Direto nas redes sociais Esse é o modo silencioso Que ele reduz o barulho Em até 22 decibéis Ou seja Não faz barulho Nenhum no notebook Nessa hora E esse botãozinho Meus amigos É o Beast Mode Que ele faz O sistema Aeroflow Que é esse sistema De ventilação novo Aqui Funcionar A todo vapor E ele fica Numa Mano É um desempenho Absurdo A tela é 120Hz Que é incrível Ela é G5 Que é excelente Também pra jogar Tudo que você quiser E mano Ele é muito bonito É sério É muito incrível Eu estou muito apaixonado Samsung E vocês Meu Deus do céu Samsung Eu tô muito feliz E olha Gravando esse vídeo Eu tive uma ideia Bem legal A gente pode Já que vocês Não gostam Ah O jogo tal roda O jogo tal roda A gente vai fazer Um desafio Manda aí nos comentários Que jogo Vocês querem ver rodando Roda todos Tá Eu já vou adiantar A resposta Roda todos os jogos Tranquilamente Mas vamos fazer Esse desafio Vocês vão mandar O jogo que vocês Querem que eu jogue No Odyssey Z E eu vou colocar aqui E a gente vai fazer Uma partida E ver o que a gente Nossa Eu tô muito feliz Sério Samsung Muito obrigado Esse é um presente Do ano Mano É muito maravilhoso Eu vou deixar o link Pra você ver Todas as características Do Odyssey Z Aí na descrição Pra você poder ler Pra você poder mandar Aí também Pra todo mundo Pra já ir fazendo a cabeça De todo mundo Do seu próximo presente Tá bom Mais uma vez Samsung Obrigado por essa máquina Incrível Vai me ajudar muito No meu trabalho E eu tô muito empolgado Em poder trazer conteúdo Do Odyssey Z Mano Eu vou poder jogar videogame Em qualquer lugar Eu posso jogar videogame No terraço do prédio Vou poder jogar no futebol Velho Os caras vão jogar o futebol Lá Eu fico lá fora Jogando pés Porque lá no campo Eu não sei jogar Eu tô impressionado Extremamente leve Extremamente bonito Deixa eu colocar ele aqui Do meu lado Pra vocês terem uma noção De dimensão também Será que nunca dá Porque minha cabeça Eu acredito, né Mas olha que coisa Mais linda Esse notificador Fala Fala vocês Isso não é maravilhoso Sou empolgadíssimo E tô louco Pra trazer ele funcionando Então Mandei nos comentários O que vocês quiserem ver Rodando nele Samsung Muito obrigado Vocês são incríveis E não esquece de clicar No link aí embaixo Pra você ver todas As especificações Deste monstrinho Aqui, né Que coisa maravilhosa Mas tô muito empolgado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês Nos próximos Com o Odyssey Z Agora que vai upar muito A minha qualidade de jogo Me divide e tudo mais Mas queridos Eu sou o Muginho Até nóis Um beijo E tchau E tchau A cold-hearted gaming machine With no mercy Powered to win Built to last Odyssey Z